Fala molecada, geração gamer na parada, chegando com mais um vídeo do Mini Monstro O Ferebinha tá no esquenta, tá felizão da vida A partir de agora o foco é o futebol europeu Ainda não sabemos quais as ofertas que vão surgir, quais os times que vão querer o Mini Monstro Mas já estamos aqui ó, escolhendo nossa nova chuteira da patrocinadora Nike A escolhida é a Sapenton GTDF Spectrum E agora mano, aguardado por todo mundo, o anúncio do melhor jogador da América do Sul Não foi o Ferebinha, foi o Kevin Leos Só vamos então ó, como foi essa temporada Magnífica eu diria, só faltou a Libertadores 21 anos de idade completado, o Ferebinha segue evoluindo Já jogou pelo Sampaio, foi emprestado a Chapecoense E foi contratado no Inter aí na última temporada Agora vamos aguardar a oferta de um grande time ou de um time mediano do futebol europeu Enquanto isso, Fluminense, Fortaleza e Abaí com coxa voltam a Série A E o Ceará, a Chape, o Cruzeiro e o Atlético Goianiense são rebaixados Temporada 2024 em andamento, a janela abriu e olha só Devido a gente conquistar o campeonato brasileiro, estamos na Florida Cup Por enquanto lista de ofertas, só temos a oferta do Inter por renovação até 2027 Já estamos em 2024 Sobre a Florida Cup, pode ser nosso segundo e último título aqui no futebol brasileiro Com a camisa do Inter, vamos pegar o Tigres, o Atlético Nacional da Colômbia E o Penharol do Uruguai, só time aí mano, bem conhecido do nosso futebol E no do Internacional tocando ao fundo, os jogadores entrando ao campo Estreia na Florida Cup, é o aquecimento mano A gente tá ligado com que essa competição é de pré-temporada Porém a gente jogando muito bem, eu tenho certeza que os times europeus estão de olho E a oferta boa pode surgir com uma grande atuação do Perebinha Bora pra cima então, aproveita pra você explodir o botão do like Se tá amando essa série E aproveita também pra se inscrever Caso ainda não seja, ativa o sininho Me siga no Instagram, bora trocar uma ideia E Florida Cup, tamo junto Vamos pra cima, bola rolando contra o Tigres Primeiro ataque aí é do Tigres Olha só a jogada como foi Chegada de cruzamento Ele meteu um voleio, meteu pra fora Perebinha sai fora Vai, corre mano Livre, livre Manda aí Mandou muito aberto Ele cabeceia pro meio De graça pro goleiro Colorado de novo Perebinha pedindo a bola Mas tá marcado demais Vamos ver agora Passei Na boa, na boa Chuta na bunda do zagueiro Volta mais uma Aí o Pereba ameaça o drible Consegue, bota na canhota Explode na marcação novamente Mas Inter O Tigres só tá se defendendo O time mexicano tá com medo do campeão brasileiro Olha o Pereba arrastou ela na beirada pro cruzamento Ele foi tocado, mano A gente perdeu o equilíbrio ali Mas não o suficiente pra ser marcado o pênalti Escapa Sai daí, mano Sai daí, carrapato Bola ali na frente Quase que a gente erra Mas deu bom o passe, hein Deu bom O Inter vem pela direita Tem opção ali Perebinha sai Vamos, vamos, vamos Manda Manda pro pai Na boa Vem na manha Tabelinha um dois Rola de calcanhar Mandou por cima Perebinha Tentando o primeiro gol de cabeça da carreira Outra jogada ali Distribuiu Toque de primeira no Pereba Corta Eee Pediu o penalti Foi agredido com cotovelada Ou então ele deu uma de Neymar Na época da Copa de 2018 Ganhamos, ganhamos, ganhamos Boa, boa, Pereba Aí o chute de longe Fraquinho pro Ortega Enfiada de bola Ainda tem jogo É o último lance Talvez Perebinha Rabiscou Pararam a falta Quase, quase um pênalti, hein, mano Jogadores reclamam Cartão amarelo Perebinha vai pra lá Vem pra cá A marcação fica desnorteada Ele ia sair livre Pra rolar essa bola pro meio E alguém chegar fazendo gol Mas vamos lá, né, cara Temos o ex-canteio Perebinha marcada ali Vamos pedir ela no primeiro pau Vem na boa Na boa Massa, mano Ele deu uma paulada A bola sobrou ainda Calcanhar Rola, rola pro pai Nossa, mano Rola, rola Rola Mandou Ai, eu podia ter chutado Eu fui tocar, cara A bola veio no reflexo Eu já mandei um passe Ao invés de chutar pro gol 0x0 aí o primeiro jogo Mas ainda estamos vivos No caminho do título O Atlético Nacional e o Penharol Também empataram em 0x0 Então tá todo mundo no mesmo barco Todo mundo igualzinho Jogo agora contra o Penharol A janela ainda não tem oferta pra gente Só a renovação com o Internacional E esse é o pique Jogadores Todo mundo Ligadaço no lance Quem vai dar saída Com a chuteira De árbitro de futebol Bola rolando O Penharol Versus Internacional Escapa da falta Segue no lance Lançamento ali Ele vai brigar A gente volta pra marcar também Vamos apertar, mano Bola recuada No goleiro Na fogueira Balão lá pra frente Eles recuperam E saem jogando Procura o jogo Procura o jogo Vem comigo Só rolar Solta a pancada E espalma O goleiro do Penharol Deve ser parente do Thiago Volpi O nome dele é Neto Volpi E olha só a voada Que o cara teve que dar Pra espalmar Essa paulada Do Perebinha Temos esse canteio Aí no último lance Da primeira etapa Vamos correr pro meio Vem Pereba Pediu ela Vai, vai, vai Zagueiro em cima Sobre a nossa Pede de novo Domina, devolve Marcação tava ali Ele recebe Na linha de fundo Vamos Pereba Oi Falta Falta Esse cortezinho Do Pereba É sensação Mano Ninguém toma Ninguém pega Se não for na falta Não tem outra Vamos ter outra bola Vamos Vai, vai Manda Manda pra ir de voleio Mandou rasteiro Agora ele mandou rasteiro A gente briga Entre três Conseguimos a posse de bola Pega de novo Aí vem o Pereba Marcação em cima Ele escapa Sai da minha frente Paulada pro gol O goleiro pega Seis minutos de acréscimo O Colorado Pressionou Pressionou Mas segue zero Marcação do Peharol Tá bem postada por ali Perebinha agora Vem pela esquerda Marcando Vem pela direita Aliás Vamos lá Vamos lá Acha alguém no meio O toque pra bater Pro gol Bola com desvio Escanteio Colorado Pra acabar o jogo Pra acabar É só rolar No Pereba Defendeu Eu não acredito Eu não acredito Que a gente perdeu Esse gol Na cara do gol A bola sobrou Pro Perebinha Ele bate Opa Caraca Acabou o jogo E os caras estão saindo Na porrada ali Ainda respiramos Porque vamos enfrentar O Atlético Nacional Que venceu o Tigres E estamos em segundo Só dependemos Do nosso futebol Pra isso Temos que vencer O time colombiano Pra conquistar A Florida Cup Só vamos Cara Olhando agora Se vai ter Atualização De negociação Dá até agora Nada de nada Final 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 de Florida Cup Nossa Última partida Com a camisa Do Internacional Perebinha agradecendo O apoio da torcida Que veio aqui Pros Estados Unidos América Prestigiar esse torneio E é claro O nosso time Perebinha Pra cima Do Atlético Nacional Uma vitória Simples Cara Desde que os adversários Lá não golem Um ao outro Nós somos os campeões Então vamos lá Que a bola Já tá rolando Tem espaço Tem espaço Mano Perebinha tá sozinho Bola nele E pegou De primeira O goleiro Faz milagre Busca o jogo Olha o giro Do Pereba Quase que a gente Mete uma caneta ali Segue o lance Busca mais uma De primeira Passei irmão Vai 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 Pereba De novo Olha o rebote De novo Incrível Inacreditável Esse goleiro Do Atlético Nacional Já pegou Três Do Perebinha Vamos vamos Inverte jogada Tá na boa Tô passando Tô passando Agora ele não pega Agora ele não pega Ih o zagueiro pega Perebinha não deixa Não perde Volta indo Colorado Vai 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 Traz ela pro chute Marcação em cima Vai no cruzamento Bola pro Pereba Ah meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Esse goleiro Tá enjoado Vamos 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 Vem time Desce todo mundo Não tem contra-ataque O jogo vai acabar E o primeiro tempo aliás Vai pra quem Deu bom Deu bom Pereba Encosta O passe Agora bate em cima Da marcação de novo E não deixaram A gente cobrar o escanteio Tô livre Tô livraço Tô sozinho mano Mandou por cima Pereba Ganha Voleio Pra fora Recupera aí o Colorado Perebinha Cavadinha por cima Olha o gol 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 Do Internacional Maurício Mostra pro Perebinha Como que faz gol Nesse goleiro Do Atlético Se a gente não tá fazendo gol Roubamos a bola E fazemos uma assistência Milimétrica E uma falha aí também Do camisa 5 Vamos lá Acha espaço mano Todo mundo marcado Bola no Maurício Sobrou de novo No pé de ferro Perdeu Mas é do Inter Perebinha pediu Tava livre O cara mete Um cruzamento de graça Vamos encostar de novo Tem vantagem ali Eu quero a falta Eu quero a falta Mano Ainda mais que é PES 2021 Apelão em bolas paradas Vamos lá O cara vai cruzar Tá de brincadeira Assim não né Assim bate aqui então Ah Para velho Olha o que o cara fez Uma falta de graça Literalmente Uma bola aí Para cobrar A gente foi para tentar Tomar a bola do cara Ele se embananou todo E acabou fazendo falta No Perebinha Bora pedir essa Cruzamento ali Nunca dá em nada Vamos chegar na bola curta Aí vem o Pereba Limpa Para bater Chutamos o prego Chutamos o prego E ficamos caídos E o time todo Desce O time todo Vem para o ataque Bola para o Maurício Ele vai cruzar Ficou marcado Fez o giro Boa bola no Pereba Olhou Bateu É rede Gol Internacional Pode ser o último Com esse manto sagrado O segundo do Inter O primeiro do Perebinha Na Flórida Camp Pode ser também O gol do título Bola está dentro A gente está fazendo Dois gols De saldo positivo Agora é secar O outro confronto O vencedor Mano Tem que ser só 1x0 Ou em caso de empate Melhor ainda Para a gente Mas se alguém lá Vencer por 3 gols De diferença O título Não será nosso Vamos que ainda Cabe mais um gol Acabou Papai Fim de papo O Perebinha comemorou Ali Os jogadores estão Comemorando Eu acho que a gente Conquistou o título Vamos ver se vai ter Taça de Flórida Camp Está aí o nosso capitão O Perebinha Abraçando ele Despedida A despedida do Perebinha É emocionante Todo mundo Abraçando ele E tem caneco Sim senhor Ganhamos A Flórida Camp E com o Perebinha Eleito o melhor Em campo Um gol E uma assistência E o Tigres Bateu o Penharol Apenas por 1x0 Foi por esse fator E ah mano A gente tinha Um ponto a mais Também né O Tigres Estava com um Apenas O Penharol Que poderia Nos passar No saldo de gols Mas deu o Inter Agora vamos ver Se vai pintar oferta Então tá lá Molecada Pulamos o primeiro jogo Da Copa do Brasil Vencemos por 1x0 E no dia 27 Temos a oferta O nosso agente Negociando Com um grande time Do futebol europeu Tá curioso Pra saber A gente vai assinar Com eles Mas vocês vão conferir Só no próximo episódio Fica curioso aí Amanhã mano Tem mais Tamo junto